merda chá no colo? sim sim quantos anos eu não te como? gente, mentira para a música ai pode deixar pode deixar no meu colo? ah tá, obrigada ai desculpa não sei ouvir nada mas também não importa pega lá amigo é o amor da minha vida e eu quero fazer sexo fala uma música que vocês acham muito alta o que que é? olá pessoal eu sou a Ana Alquiri e sejam bem vindos ao meu canal e hoje eu to com a Curupira Carol Fernandes me sigam nas redes sociais instagram arroba anacarol underline k e o resto eu esqueci e a gente vai fazer o vídeo da leitura labial para quem não sabe vou colocar um fone gigante nela toma fazer o que né? posso botar já? já fica mais bonito de fone vou gravar mais nada para esse canal e agora vou colocar uma música e eu vou falar várias palhaçadas ou coisas sérias e ela vai tentar ainda estou ouvindo infelizmente tem música ainda ela vai tentar adivinhar tudo que eu vou falar quero Biel e depois eu vou fazer o mesmo e quem errar mais vai apagar o mico eu não sabia dessa parte dá tempo de sair? então você que é Biel né? claro só tem uma música do Biel aqui no meu canal só tem 3 minutos para me trollar esse vídeo vai ter 20 minutos tô chegando hein o que que é isso? palhaçada palhaçada babaquice babaquice mamãe hã? mamãe quer mamar? mamãe mamãe lendo ou além cagou? hã? fala de novo cagou? é duro uau cagou cagou isso na privada quer privada? na privada do restaurante do titio do restaurante do gostoso do restaurante do diretor para do do restaurante restaurante isso é eu amo eu admiro amo cachorro dá o cu não cachorro cachorro ah tá na da na na igreja luz como assim cachorro na luz? igreja transando gente Silvia corta igreja cachorro quente é cachorro o que? cachorro na cachorro da na na igreja canje igreja igreja de onde você tirou transar? de onde você garota garota de me provocar? eu eu sou sou um um dinossauro dinossauro meu vai ser apaixonado meu cu mãe desculpa vai é é rodado rosinha molhado molhado? rodado agora você acabou tô sendo muito honesta Jesus vou botar de novo tá rodado roliço rodado rodado não é não última cuspe última com os bi que é paranormal última última não ah tá tá félix o félix não não teve o tá félix pegou pegou o o o o cachorro cachorro na da na na igreja igreja com com farinha 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 ae ae félix pegou o cachorro da igreja com farinha amiga amiga não tem que ter sentido das frases não tem cachorro do félix é o hot dog do félix? é isso? não não tem que ter que ter sentido santidade sentido 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 nas frases na anal nas 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 frases frases agora acabou 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 para para com o teu visual você falou biel tá tudo bem foi foi eu eu sou uma galinha hã? sou sou uma galinha uma aranha uma galinha uma galinha de macumba de macuncha macumba macumba e e gosto de de cozinhar salsicha cozinhar cozinhar salsicha salsicha cozinhar salsicha cozinhar salsicha cozinhar salsicha fala baixo que ainda dá para escutar um pouquinho na bundinha bom dia? na bundinha na bundinha na bundinha do ozeias do ozeias ozeias é this is not changed your body eu? eu nunca vi pessoa nunca fui nunca vi pessoa nunca dê pro show nunca vi pessoa nunca fui pro nunca vi pessoa nunca vi pessoa nunca vi pessoa mais ridículo que eu não é eu acho eu acho ridículo ridículo comer comer batatinha 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 com queijo com queijo em cima em cima de corpos corpos nus corpos nus corpos nus corpos nus ah meu deus esta lampada esta lampada esta fudendo esta fudendo a minha visão a minha visão de bosta De bosta De bosta Eu sou trouxa Eu sou trouxa Eu sou trouxa Sim, muito bom que você a conheceu Esta porta Essa bota Bota Essa bota Bota Não, essa bota Esse boto Eu vou Para a festinha Para a festinha Para a festinha Para a festinha Eu vou para a festinha Eu vou para a bandinha Isso, você vai para você mesma Com um vestido Com um vestido E uma blusa amarrada na cintura E uma blusa amarrada na cintura E eu bota 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 Blusa Burra Burra Não sei mais o que eu vou falar Chana Martins Chana Martins Está Está Me fazendo rir Está me fazendo rir Por que a risada dela Porque ela é casada Também Porque a risada dela Porque ela está assada Talvez Eu não sei Porque a risada dela Porque a risada dela É engraçada É engraçada Sim Sim E você é uma idiota E você é idiota Você Não, eu não Eu sou idiota Não, eu não sou idiota Está roubando Acabou a música Acabou a música Não Acabou agora Está acabando Ah, falsa, né Não, está acabando agora Não sei quem é aquele viado Não sei quem é o viado Que está olhando para cá Ai, tadinho Então, acho que agora já acabou, né Acho que agora já acabou Gente Como tu É em que processo Que ganhou o Xana Fala que fui eu Que te pago um MM Não vale isso Ué, você Também não vale Eu compro três caixas de bis Briguem por mim Eu sou do novo Da Ferreira Roche Olha Você não tem dinheiro Nem para dentro Eu parcelo no cartão Não tem problema Se mete Você ainda tem que pagar O cartão, né Para parcelar no cartão Não se mete Na vida do sol Porque ela vai pedir Se quiser ir para o SPC O problema é meu Por causa do Ferreira Roche Não amém? Eu acho que deveria ter Uma partida de desempate Não O que você acha? A gente nem conseguiu Ver quem ganhou agora A gente não vai conseguir de novo Então pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Curtir esse vídeo Compartilhar com todos os seus amigos Menos com a minha mãe Pode marcar Fernanda Fernandes E é isso, gente Dê dicas de vídeo Um beijo E até os próximos vídeos Tchau